Hoje, 16 de maio, é o dia do galinho. Mas antes de falar um pouquinho desse profissional, a gente vai ressaltar a presença do nosso ilustre vice-prefeito, Lúvio Teixeira, que hoje está aqui conosco. Merece salva! Uma cidade limpa e bem organizada, muitas vezes depende do trabalho desses profissionais que hoje tem um dia separado para eles. Estamos aqui em uma garagem do município de Mujú, onde você acompanha um café especial em homenagem ao dia do garilho, um excelente profissionais que merecem ser lembrados. Você acompanha, eu vou pedir para o Guilherme se aproximar aqui. Guilherme, chega aqui um pouquinho. Nesse momento, está tendo um café especial aqui, com a presença de autoridades políticas, como o vice-prefeito Lúvio Teixeira, que por sinal, está ajudando a servir ali o café. O presidente da Câmara, Edson Malcher, que também está por aqui. E os garis sendo lembrados. Eu vou logo chegar com ele aqui. Presidente, só está aí ajudando a servir o café dos garis. Já é a terceira vez que acontece isso, conversei com agora há pouco, eles falaram que antes não tinha isso. E agora eles são lembrados. E é uma profissão de extrema importância para o município, não é, presidente? É verdade. Primeiramente, bom dia. Um dia maravilhoso hoje. A gente, mais uma vez aqui, agradecer a todos que colaboraram também, não é só o vereador pretão que trouxe o café, mas o próprio pessoal da SACTEMA, né? Rosilene, o próprio vice-prefeito que está aqui, o Edinho por ter aberto as portas. Agradecer ao Charles por esse momento. Um momento muito especial que a gente está valorizando os nossos garis. Hoje o dia é do gario, um dia muito importante. E eles merecem sim essas oportunidades, merecem um café da manhã. Isso não era para ser só o dia de hoje, era para ser sempre. Porque são pessoas que cuidam do nosso dia a dia, não é verdade? Então a gente precisa até agradecer por esse espaço aqui, por ter cedido esse momento aqui para nós. E vamos valorizar sim, valorizar cada um do nosso mojoense. Não só o gari, mas valorizar aquelas pessoas que tanto precisam, não é verdade, meu irmão? Então, isso aqui é para eles que a gente está fazendo. Sempre lembrando dessa profissão, o gari. O gari é importante para o nosso município. São eles que cuidam das nossas ruas, cuidam das nossas praças também, né? Trazendo... O município do Mojo está bonito. A gente sente nisso e graças a Deus nós estamos hoje homenageando aqui todos os garis. A prefeita sempre preocupada em tratar bem todos os nossos funcionários. E essa linda homenagem hoje aqui para eles prestada aqui para os garis, né? O café da manhã, onde a gente está aqui com eles, prestigiando isso aqui. Eles estão muito felizes, tranquilos e vão sair daqui para trabalhar felizes ainda, porque eles sabem que podem contar com o nosso governo, contar com a prefeita Nilma Lima. E o trabalho continua sempre, né? Agradecer a Deus por estar aqui. E para mim é um momento de alegria, porque passou muitos anos e não tinha isso. Agora, há uns três anos ou dois, está tendo esse café. A gente se sente bem, se sente lembrado por as pessoas que a gente trabalha, né? Por o empregador e por todos os pessoal. Na nível que você me veio falar, o Rubio Teixeira. Até o Edinho estava aí, né? Então é uma coisa muito importante. A gente trabalha direto nessa área aí e a gente é a limpa cidade. Tem muitas pessoas que não dão valor, mas a gente sabemos que é uma profissão difícil e que a gente, sem a gente, a cidade ficaria muito feia. Então eu tenho que falar isso e que Deus nos abençoe. Não só nós, mas todas as pessoas. E eu digo por tudo. Os desafios são grandes, né, João? Na rua aí, mas ao menos vem a importância e a valorização, né? É, com certeza. Às vezes as pessoas se cortam, acabaram de falar ali, às vezes as pessoas não têm importância. Mistura vidro com lixo mesmo, é, espeito de churrasco. Aí a pessoa vai pegar, se fura. Então é um trabalho que é digno, né? A gente sustenta a gente de família, a gente agradece a Deus por isso, né? Porque é um trabalho que nós levamos mantimento para a nossa casa. Primeira vez eu trabalhei um ano e seis meses aqui, agora estou com três meses agora na roçagem. Na área de roçagem. Muitos desafios, mas hoje é uma data especial e vocês sendo lembrados e reconhecidos pelo governo, né? Graças a Deus, né? Que sempre apareça aí para fazer uma precisão dessas para a gente aí. É importante esse reconhecimento, porque é um trabalho duro, árduo. São muitos desafios diários e esse reconhecimento vem como uma forma de se manter no trabalho, né? Com certeza. Tudo desempenho e desempenho dos próprios trabalhadores e fazer a função certa como o desempenho da mente.